B.J.J. Club Senhoras e senhores, chegou a hora do B.J.J. Club fazer uma visita aqui na Academia Gaviões da unidade, que unidade que é? 13 de maio 13 de maio, pra falar com o professor Edilberto da Ponte Edil, Edil, muito obrigado por receber a gente aqui Eu que agradeço, sejam bem-vindos, né, espero que eu possa contribuir um pouco pra todo esse trabalho brilhante de vocês, né, na qual a gente tem acompanhado com muito carinho Muito obrigado, Edil, vai passar um armlock partindo da guarda fechada Perfeito Surpreendente, é isso? É, na verdade, a ideia de mostrar o golpe é porque a defesa do armlock, na verdade, é a postura e a gente trabalha quebrando essa postura aí, pra ter mais facilidade no braço Vamos fazer Fechada, né, geralmente começa a fechar, dependendo da pegada dele, ok? Põe as duas mãos no braço, pro alto e pra frente Estourou Muito bem, aqui eu não consigo montar Deixa eu voltar, é isso? Ok, ok A mão flutua, entra na perna, aqui já não sai mais o braço Não sai, por exemplo Põe a mão na orelha e já é Excelente, Edil, muito bom Essa fuga de quadril, essa panturrilha que você bate aqui é a mesma panturrilha que você bate em um armlock normal Perfeito, perfeito É isso? Perfeito, perfeito Edil, dá o endereço aqui da academia com o pessoal É, Avenida 13 de Maio, 286 286? Na Bela Vista Academia Gaviões, unidade Bela Vista 13 de Maio 13 de Maio Edilberto da Ponte, Edil, obrigado, viu? Eu que agradeço BDJ Club de Jiu-Jitsu, muito além do tatame Muito obrigado Esse foi mais um vídeo do BDJ Club Se você ainda não assinou nosso canal no YouTube, é super fácil Clique aí na opção, assine o canal e faça parte do clube você também BDJ Club, o maior canal de videoaulas de Jiu-Jitsu do Brasil BDJ Club de Jiu-Jitsu do Brasil